Pessoal do canal Refmarim no YouTube e Facebook, gente, você foi aí no site da China, procurou ali uma medidora de ORP, né? O pessoal fala ORP, não é ORP, é ORP. Tipo essa daqui, ó. Que legal. Comprei três unidades do bichinho aqui. Por quê? São três aquários e eu preciso saber se os meus ozônios estão funcionando de forma correta. Bem como saber também o quê? UPH. Só que a hora de você medir a ORP demora uns dois dias pra estabilizar. Vi muitos vídeos aí no YouTube, muitos ecomédia explicando sobre isso daqui, explicou errado. Então apanhei aqui, ó, praticamente um mês e meio pra descobrir como é que é feito tudo isso. Tive que comprar o quê? Tamponador pro pH. Porque ela mede também o pH do aquário. As conclusões que eu achei, o que aconteceu aqui, então acompanha o vídeo. Se você comprou também, essa controladorazinha aqui, lá da China, mais ou menos aí R$350,00. O mega aparelho, pra você saber como é que tá o seu ORP do sistema e como é que tá o seu pH. Mas tem muito detalhe importante pra você, ou que já tem, ou que vai tá adquirindo. Assiste o vídeo aqui, acompanha. Não foi doação, foi comprado, foi pago. Mesma coisa com a análise dos ozônios. Vai sair um vídeo aqui falando sobre ozônio. O3 Fish, que todos vocês conhecem. Ozônio Cubos e ozônio da Panazol. Então aqui, os três aparelhos, a gente sempre usou. Então nós vamos acompanhar aqui pra saber qual que é melhor e qual é a resposta aí que esse aparelho, tá? Técnico agora. Esse aparelho aqui vai tá passando pra mim e pra vocês poderem tá fazendo o quê? A leitura, saber como é que tá. Então vamos lá, roda a vinheta, vamos configurar primeiro o quê? O pH, usando os tamponadores. Pessoal, vamos lá então. Olha só. A controladora é essa daqui, certo? A pH803W. Ela é Wi-Fi. Certo? Então tá ligada ali na tomada. O que eu tenho aqui? O meu medidor aqui de pH, ele tá fora. Então estabilizou. 4.6, 4.5. E aqui eu tenho algumas águas que vocês vão entender no final do vídeo o que é isso aqui. Aí eu tenho o tamponador. Ok? Aqui o tampão de pH 7. E aqui é o outro tampão de pH 4. Por que que são dois? Porque eu tenho que deixar no máximo e no mínimo e calibrar aqui. Então aqui eu tenho o de 7. Olha só. Então ele tá aqui. Vou pedir pro Alemão ajudar a gente. Vamos lá. Vamos espetar aqui. Aqui com uma mão só não se faz tudo. E o potinho é pequeno. E ele vai tá subindo aqui, ó. Quando chegar em 7. Dá uma encostadinha aqui, ó. Ok. Agora nós vamos ter que fazer a programação aqui no painel. Olha lá. Ele demora um pouquinho. Ele vai subindo. Então, conforme diz o manual aqui, né? A gente tem que fazer o quê? Tem que deixar. Deixa eu ver se tá focando aqui. Olha lá. Então nós vamos deixar a calibração em 6.86. Aqui é 7, ok? Olha só. 7. Com a diferença de 0.02. Então vai dar esse 6 ponto aí. Alguma coisinha pra gente poder tá fazendo. Gente, é assim. Naquele vídeo lá que eu falei da dosadora, eu cometi um erro lá. Porque eu não sabia, eu deixei no 30. Então ela tava dosando a cada 30 dias. Tem que deixar no 0. 0 é pra dosar todos os dias. Então se você tem um negócio desse daqui, uma controladora dessa. Se eu tiver cometendo algum erro aqui, você por favor, escreve embaixo aí, comenta. Que é pra gente poder auxiliar as outras pessoas também que estão assistindo o vídeo. Olha lá. 6.83, 84. Ele vai subir até 6.86. Demora um pouquinho. Tá normal. Esse procedimento todo aqui vai durar aqui, acho que uns 10 minutos. Pra gente calibrar nos dois. E eu entendo que esse tipo de calibragem aqui, ela tem que ser feita pelo menos uma vez a cada... Uma vez por mês, uma vez cada mês e meio. Pra gente poder saber se tá tudo certo. E depois nós vamos fazer o teste. O teste da M-Breda, né? Nós vamos testar nas gotas pra saber se tá batendo com que a... Com que o nosso aparelho aqui, ele tá informando pra gente. Aqui é a verdade, não é crua, viu? Esquece. É bom, é bom. Se não presta, já vou saber já, já. E eu vou ficar sabendo junto com vocês. Então, 6.8382. Vou esperar estabilizar aqui, tá? Então, estabilizou aqui, tá? Não sai disso daqui, ó. 6.83, 6.82. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Apertar aqui, ó. 6.86. Deveria ser 6.86. Eu não sei se é algum tipo de problema aqui no meu. Tampão. Ou se é no aparelho. Os três estão assim, da mesma forma. Eu já testei antes aqui. É todo mundo 6.82, 83. E por aí vai. Pode ser, então, que eu tenha uma diferença o quê? Na leitura. Na leitura. Com o teste. O confronte com o teste líquido. Mas vamos lá. Vamos programar aqui. Então, vamos lá. O alemão vai apertar aqui pra gente. Aperta segura. Até piscar o pH. Olha lá. Piscou o pH. Então, 6.86. Como tá aqui. No manual. Olha aqui, ó. 6.86. A gente vai fazer aqui. Nós vamos confirmar. Então, ok agora. Apertou ok. Então, o máximo aí. Máximo aí não, né? A escala alta de 7, 6.86. Agora eu vou. Ele vai tá tirando aqui. Nós vamos botar o. Do tampão aqui. Pra pH 4. Olha lá. Mesma coisa. Isso aqui vai despencar. E tem que esperar o quê? Estabilizar, ó lá. 4.26, 4.22. E no manual aqui, ele vem e fala o quê? Que o pH, então, quando chegar em 4, também aperta ali pra configurar. Tá caindo. Demora um pouquinho. E a gente já vai tá configurando aqui. Então, olha lá. 4.0, 3.99. Então, tá ok. O que nós vamos fazer agora? Apertar aqui, ó. Pra 4. Aperta segura. Ele vai piscar ali o pH. Olha lá. Aperta segura. Vai piscar o pH. Piscou o pH, a gente vai fazer o quê? Ok. Então, ok. Ok. Então, eu já tenho. É... Ele configurado aí, tá? Com os buffers. Vamos fazer um teste agora. Eu tenho 3 águas aqui, ó. Tá? Eu não sei qual que é qual. Tem água de torneira, água do aquário doce. E água do aquário marinho. Vamos ver aqui, então. Por ele. O que que a gente consegue saber aqui. Identificar que água é água. Tá? Vou tirar aqui. Tirei. Vamos passar pra cá. Pegar esse primeiro copo aqui, ó. Dá uma mexidinha. Certo? Tá subindo aqui, ó. 3,88. 3,90. Pessoal, pra estabilizar isso daqui legal, esse pH, é de um dia pro outro, ok? Tô fazendo um teste aqui só pra gente poder aproximar resultados. Não ficar com esse vídeo aqui 48 horas no ar. E não é essa a ideia. Tá? Então, 3,95 no primeiro copo aqui, ó. 3,97. Deve chegar em 4. Mais ou menos. Vamos pegar um outro aqui. Outro copo. Esse daqui deve ser do aquário marinho, ó. Ó como que tá subindo. Tá disparando. 7,55, 57. E ó aqui, pode ser que seja o da torneira. Não sei também. Ó, sempre dou uma mexidinha aqui pra quê? Pra poder dar uma limpada ali no sensor, né? Tem um sensor aqui, ó. Pra quem quer ver como é que é dentro. Ó lá. Vamos ver quanto que tá dando aqui. 6,92. 6,93. Depois eu vou tirar a água lá do aquário marinho pra vocês verem e a gente poder testar aqui o pH dele. Tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou deixar esse sensor aqui no copo e vou fazendo os testes pra vocês não terem que ficar esperando. E aí nós vamos utilizar o quê? O teste daqui da M-Breda. Aqui, que é líquido. Certo? Olha lá. Alcalino. Ácido. Neutro. Tá? M-Breda aqui, ó. Ele vai até 7,6. É evidente que pro aquário marinho é 8,2, 8,4. Ele tem que ficar azul escuro. Tem que ultrapassar essa tabelinha aqui. E água de torneira deve dar, imagino eu, né? Do neutro pra baixo. Pelo menos água de cerveja. Aqui a gente usa o pH neutro pra tá fazendo a tambeira. A famosa tambeira que vocês tanto gostam. E depois vamos ver aqui quanto que deu no aquário doce lá, que tem um aquário com carpequinho. A gente vai saber quanto é que tá esses pHs aí. Olha lá. Então a gente volta já, ok? Pessoal, então olha aí. Passaram algumas horas. Realizamos o teste aqui. Tabelinha da M-Breda. Então, essa daqui é a água do aquário marinho, ó. 7,6. Ele tá superior. Aqui tá um azul claro. E aqui tá um azul bem mais forte. Tipo azul de metileno. Então imagino que pelo teste aqui, ele esteja acima de 8. Lembrando, tô sem teste. Eu não faço teste de pH do meu aquário marinho. Eu faço teste do quê? De reserva alcalina. Tá? E aqui é a água do aquário das carpas. Olha aí. 7 neutro. O que aconteceu? Bateu. Próximo, próximo a essa tabela. O que o aparelho aí de ozônio... Perdão. O aparelho de pH, né? EORP. A controladora. Ela acabou marcando. E aí no próximo vídeo, então, nós vamos ver o quê? A aplicação aí desses ozônios. Ó, 3 fichas e cubos Panazon nos aquários. E aí vocês tirem as suas conclusões de qual que é o ozônio melhor. Lembrando que o Romulo vai mandar o quê? Um vídeo do ozônio que ele comprou da China. Da China. Pagou muito barato. E parece que é de 3 gramas. É violento lá o aparelho. Tá certo? Gostou do vídeo? Curte e compartilha. Se eu fiz alguma coisa errada aqui, fiz alguma besteira. Gente, escreve embaixo aí. Você que tem um aparelho desse, ajuda aqui também. Tá certo? Então a gente se vê. Deixa seu like. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.